Preciso falar agora sobre Dudu, o atacante do Palmeiras, pode trocar o verdão no fim desse ano pelo Neon SC, time da segunda divisão do futebol saudita e cujo investimento vai ser um dos maiores do futebol no mundo para a próxima temporada. Essa informação foi trazida pelo meu amigo Tiago Fernandes e dá conta de que o Dudu tem conversas avançadas para jogar no Neon. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que conhece tudo o trabalho do Neon, inclusive foi a responsável por levar o Péricles Chamusca e o Romarinho para lá, e essa pessoa me contou que de fato o Dudu recebeu proposta para se mudar para o Neon antes do início da atual temporada saudita, que está chegando na metade. A oferta era de 8 milhões de dólares por ano, valor livre de impostos. Isso significa que o Dudu receberia 3 milhões e 750 mil reais por mês. Na oportunidade, o Dudu voltando de lesão agradeceu o convite e disse não. Nesse momento está completamente impossível a transferência do atacante brasileiro para lá. O Neon já tem 5 atletas estrangeiros e não pretende abrir mão de um deles para poder contar com o Dudu a partir de janeiro. Então essa negociação está descartada. Vale a lembrança também de que o Neon é líder isolado do campeonato saudita da segunda divisão. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. E o artilheiro da competição é o Romarinho. Ex-jogador do Corinthians, ele marcou gols em todas as 6 partidas e uma delas ainda marcou duas vezes. São 7 gols em 6 jogos. Dessa maneira dá para cravar que o Dudu não vai para o Neon. Outra importante informação envolvendo o atacante. Na semana passada, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro e André Cury, representante do Dudu, conversaram sobre a possibilidade de retomar as negociações para que o Dudu vá para o Cruzeiro no ano que vem. Mas a repercussão da ida do Dudu para lá foi tão ruim, mas tão ruim entre torcedores do Cruzeiro, que o negócio está praticamente descartado. eaida do Dudu é o provável que o Dudu vaiialar para o C entrare agora. e aí E aí é